O MaxDH chegou para complementar a linha excelência em ômega 3, óleo de peixe, com alta concentração de DHA, 700mg de DHA por cápsula. Mais desempenho na execução de tarefas. O DHA aumenta a resistência imunológica, melhora desenvolvimento cognitivo e previne doenças como Alzheimer e demência senil, que oferece dois meses de tratamento. Mais conveniência, mais benefícios, naturales, nutrição e farma. Há 40 anos produzindo suplementos nutricionais e a primeira empresa a obter o registro do óleo de peixe ômega 3 no Brasil.